Eu narrei a final da Copa de 78, Holanda e Argentina, sangrando, porque eu tive uma úlcera e minha úlcera sangrou, e eu sangrava por dois lados, voltava e descia, e foi um jogo até que o Vanderlei Nogueira estava comigo, me deu uma Nossa Senhora de Fátima, e eu fiquei com ela o tempo todo na mão, consegui irradiar o jogo, quando eu cheguei em São Paulo na segunda-feira à noite, depois de voltar da Argentina, eu estava todo inchado, porque eu perdi quase todo o sangue do corpo, eu estava com uma úlcera terrível, que eu também não sabia que tinha, porque eu não sentia nada, e sofri, mas irradiei a Argentina e Holanda, irradiei Brasil e Itália no sábado, já não estava tão ruim, mas estava ruim já, já estava sangrando mais um pouquinho, imagina o que você pensou, Eu não vou perder a final da Copa, de jeito nenhum. Exatamente, aí domingo eu narrei a final, sangrando literalmente, inclusive a roupa saiu toda suja do estádio, mesmo com toalhas, com todas as pessoas até me ajudaram bastante, e eu peguei um avião direto, consegui, e até foi muito engraçado, eu vim ao lado do Pelé, no voo de noite de Buenos Aires para São Paulo, Foi a pior situação, agora tem situações muito engraçadas. Só vou fazer um parêntese aqui, você arriscou a tua vida por conta do trabalho, e eu imagino aqui por conta do amor ao trabalho, quer dizer... Por conta do amor ao trabalho, porque não tinha nenhum outro locutor que tivesse ficado, o segundo locutor que estava comigo lá, ele queria narrar um dos jogos, e a rádio mandou eu narrar os dois, e ele ficou bravo e veio embora, e não tinha outro locutor para narrar o jogo da Holanda com a Argentina, se ele tivesse ficado, ele teria narrado, aí ele não quis ficar, inclusive foi muito engrosseiro comigo, ele veio embora e eu narrei os dois, e felizmente não pegou nada, eu sarei em uma semana, estava tudo em ordem de novo, não teve nenhum problema, Deus é... Eu sou muito católico, Deus é muito forte, Deus ajuda muito.